Pocada do Brasil, pipipouco dos cartões com mais um vídeo Chegou o fim da saga, aqui em casa Os três derreteu, do cartão aí novo do Itaú Nenhum aprovado, tá vendo aí pessoal? Eu fiz ontem pro menino, chegou a resposta aí de agora Que a manteiga derreteu, é os três logo Aqui quando aprova é os três, quando nega é os três, já era Assunto do Itaú, vou fechar aqui Vamos falar do cartão do PicPay pessoal É o PicPay, voltou a aprovar Alô Brasil, vamos sentar o dedo Pessoal, vocês que fizeram o PicPay, tá com trinta dias aí Tá com dois meses, foi negado, faça de novo É hora de sentar o dedo do PicPay de novo É assim pessoal, cartão é uma luta É uma luta meu companheiro, com esses cartão O PicPay, teve pessoa que foi negada esses dias aí Senta o dedo de novo pra ver Coloca o seu CPF aqui Coloca o e-mail, certo? O seu número telefone que tá cadastrado no PicPay Tem que ser o mesmo, o mesmo cadastro do PicPay Só pra quem tem conta do PicPay aí É um ano, dois anos, três anos, parada Senta o dedo aqui, vou deixar o link na descrição E hoje, ó, é aprovou as pessoas que não Foi negado já O mês passado, o mês atrasado Aí, ó Meu amigo Jânio Jário, né? Jário Soares, aprovado aí no PicPay Com o limitinho até bom, né? É meu amigo Jário Lá do grupo também No grupo não, é aqui do Do canal, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui Minha amiga Tamara, né? Tamara aprovada também aí, ó Eu não sei o limite aí Foi aprovado aí também no PicPay E sem falar Meu amigão Paulo César Esse é alta renda Esse é limitado Esse aqui vai vir um em 25, eu acho 25, cara Será, Paulo César? Vamos pipocar tudo aí Parabéns, Paulo César Então, pessoal Essas pessoas que fez E foi aprovada É que foi negado, certo? Então, quem foi negado aí Senta o dedo no PicPay Pessoal, cartão é assim Um dia é da caça Não dá O outro é do caçador Agora esse aqui Que derreteu pra mim Do Itaú Tem que esperar 8 e meia Aí é outra história Né, pessoal? Então O link é esse aqui O do PicPay Você vai sentar o dedo Colocar seu CPF Seu e-mail E número de telefone O mesmo cadastro Da conta do PicPay Beleza? Caso aprove Manda o print Pro de pouco aí Do PicPay Beleza, pessoal? Porque aqui o Itaú O novo cartão Deu cálculo A manteiga derreteu Foi pra tudo aqui em casa Tá tudo melado De manteiga Mas, rapaz O melamento aqui Tá grande Derreteu logo Pros três Eita Valeu, pessoal Uma ótima tarde Pipipipipipipip Pipoco dos cartões Daqui a pouquinho Tem um vídeo do Trig Aguarde E lá no Pipoco É, canal do povo Tem um vídeo também De uma nova conta digital Daqui a pouquinho Subindo lá Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Fui